Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí com mais um vídeo testando o jogo no Xbox Series S, o jogo da vez é o Sonic Frontiers. Esse jogo aí que eu sempre quis jogar, achei sempre interessante, uma pegada diferente de Sonic mais mundo aberto e tal, com elementos de RPG. Eu inclusive estava jogando ele lá no Series X e galera, gostei bastante do que eu vi ali na minha primeira hora jogando o jogo. As impressões foram super positivas, como eu vou mostrar aqui pra vocês agora. E aí eu pensei, por que não mostrar como o jogo tá rodando, por que não testar aqui no Xbox Series S também, pra galera poder ver como ele tá rodando, não é verdade? Então vamos lá. Pra começar, galera, nós temos aqui o peso, né? Quanto que o jogo pesa no seu SSD? 37,2 GB, tá? Então é esse o peso do jogo pra vocês aí. O jogo é um jogo que tem um gráfico bastante bonito, tá? Uma diferença assim dos outros Sonics, né? Uma pegada diferente graficamente falando. E como vocês podem ver, né? Eu vou clicar aqui em continuar, pra gente poder então continuar exatamente de onde eu parei aqui, tá, pessoal? Vamos lá, vamos ver o load. Vamos testar o load pra começar, né? Como é que ele tá? Se tá rápido, tá devagar no Series S. Vamos ver. Alguns segundos até, né? Alguns segundos. Esse primeiro load, né? Os loads de voltar, os reload é bem rapidinho, tá? Mas o primeiro load ali de entrar no jogo, ele demora um pouquinho mais. Vamos ver aqui, galera. Aqui está o nosso querido Ouriço, o nosso querido Sonic aí. Pessoal, ele tá rodando aparentemente, manos. Tá dando uma leve travadinha aqui no FPS, mas acho que ele tá rodando realmente a 60 FPS. Será que eu deixei no modo desempenho? Aqui dá pra você mexer, tá? Aqui dá pra você mexer, ó. Você vem aqui, vem em gráficos, né? O problema é que tem que descer lá embaixo pra poder ver, ó. Aqui, ó. É, realmente, eu deixei no modo desempenho, tá? Aqui no Series S. No Series X, caras, eu não lembro de ter mexido nisso. Mas eu entrei aqui e coloquei no desempenho e deixei. Mas não vi, não fiquei jogando aqui pra ver no Series S como é que tá, porque eu queria gravar e a gente ter essa impressão aqui juntos, tá? Mas, o que eu tô vendo aqui? Primeiro, o jogo tá bonito, cara. O jogo tá bem bonito, tá? Bem legal. Tá bem fluido também, ó. Deixa eu girar de novo a câmera, ó. No início tava meio que dando uma leve travadinha no FPS, aparentemente, mas estabilizou. Tá normal, tá? Pode ser impressão errada minha também, né? Enfim, podia tá rodando bem e eu tá enxergando errado, né? Acontece. Vamos lá. Opa, já ia pulando errado, eu queria pular aqui, ó. Só que eu queria pular ali e descer, mas vamos descer por aqui mesmo. Cara, esse jogo tem umas mecânicas, assim, na parte de mundo aberto bem interessantes, né? Ó, ó, que interessante, ó. Olha isso aqui, o Draw Distance do jogo no Series S. Ó, não sei se vocês vão perceber. Vamos ver se dá pra perceber. Vocês estão vendo lá no horizonte, ó, que a grama tá mais verde, quanto mais perto ela fica? E lá na frente ela fica um verde mais opaco, né? Ó, ó, vou avançar, vocês vão ver, ó. Então, isso aqui é aquele círculo, tem um círculo em volta do personagem, que é toda aquela área, né, que fica renderizada próximo do personagem, né? Aí você chega àquela região que não tava tão verde, já ficou verde igual, né? Então, assim, isso é o Draw Distance, que dá pra gente perceber, né, ó, ó lá, a montanha lá, como, tipo, as texturas não estão tão nítidas, né? Aí se a gente chegar perto, as texturas vão se estabilizando, ó. Sempre que você perceba, ó, quando você entrar lá, pronto, já está estabilizada, né? Interessante, isso aqui é o Draw Distance, que o pessoal fala, né? Que é o limite que você enxerga ali, né, de renderização do jogo. O jogo, ele, ele renderiza ali no seu olhar, ó, ó, olha ali, ó, tá vendo lá no horizonte aquelas duas pedras à esquerda, ó. Só pra vocês entenderem o que é o Draw Distance aí, pra quem não sabe, né, ó, ó. Ó, quando eu chegar com o círculo perto, ó lá, formou um monte de matinho em volta, as árvores ganharam mais texturas, vocês estão vendo isso, ó? É, isso é o Draw Distance do jogo, que ele não é tão grande, né? Ele não é um Draw Distance muito amplo, então, assim, algumas coisas das imagens vão renderizando conforme a gente chega perto, ó. Tá vendo, ó lá? Renderizou, tá vendo? O matinho lá renderizou e agora tem mais densidade de mapa. Ó, as coisas aparecendo em cima, não tinha plataforma lá em cima, ó, as plataformas sumindo. Olha ali no horizonte, ó. Ó, conforme eu vou me aproximando, ó. Conforme eu vou me aproximando, elas vão se construindo, tá vendo? Isso aqui é a construção ali, a cena sendo renderizada em tempo real. No Series X, caras, eu não reparei se isso acontece igual tá acontecendo aqui no Series S, tá? Não reparei, então... Também a gente não tá aqui pra comparar, né? A gente tá pra mostrar o que tá aqui, beleza? Galera, sobre as texturas das plantações aqui. Caras, no modo desempenho, parece que as texturas estão no low ou no médio, tá? As texturas da planta, pra vocês aí, talvez não dê pra ver, né? Que na... Aqui na nossa... A nossa impressão direto do... Nativamente aqui do console pro monitor, né? A gente tem uma sensação mais... Mais realista da coisa, a gente consegue ver melhor. Aqui pra mim, as árvores, quando eu estou em movimento, elas embaçam um pouquinho, ó. Quando eu paro, elas ficam mais estável, né? Só que tem um detalhe, elas estão meio borradas. Elas estão um pouquinho borradas. Ou seja, no modo desempenho do Sonic, caso você seja um cara que incomode com isso, o modo desempenho, as texturas não estão em uma resolução muito alta, ok? Talvez pra preservar o desempenho, isso é normal, pra que a máquina aguente rodar legal, né? Sem perder desempenho, eles mantêm as texturas em qualidade um pouco inferior, tá? Então fica com essa coisa, com essa sensação meio borrada nas imagens de texturas de alguns objetos dentro do jogo. Isso aí eu acredito que seja normal, né? Acontecer. Agora, olha que interessante, né? Vamos ver se vai ter diferença. Normalmente é pra ter diferença, tá? Do modo que prioriza desempenho, que é esse que a gente tá jogando, né? Versus o modo que prioriza qualidade gráfica. Tá? Vamos ver se tem alguma diferença. No Draw Distance, acho que não vai ter diferença. Esse Draw Distance aí é do jogo, tá? Que é a renderização que ele faz, é mais próxima do personagem ali, pelo que eu entendo, né? Vamos ver. Mas, vamos ter certeza. Ó, aqui já estamos a 30 FPS, tá vendo? Como tá a 30 FPS, só que o que você ganha no modo gráfico, né? As texturas das vegetações ficam melhores, tá vendo? Então, assim, se ela tava no baixo, ela fica no médio, né? Fica um pouco melhor, tá vendo? Só que assim, cara, melhorou, melhorou. Não melhorou tanto quanto eu esperaria que melhorasse pra ter o desempenho de 30 FPS. Mas melhorou bastante, cara. Tá ruim não, tá? Agora, aliados. Se eu pegar esse jogo aí e jogar ele ali direto a 60 FPS, né? Eu vou estranhar isso, assim? Eu vou ficar toda hora observando isso? Não, cara. A magia dos jogos é isso. Você acaba acostumando, né? No começo você pode estranhar um pouquinho, você acaba acostumando. Tem gente que é mais exigente. Acaba não acostumando, que fica reparando, reparando. Mas eu acredito que o normal é acostumar, né? O mais normal é acostumar. As texturas ficaram bem mais vivas depois que eu coloquei no modo qualidade. Dando a impressão de que realmente aumentou a qualidade das texturas, tal. Iluminação, essas coisas no jogo, dá essa impressão. Eu não tenho como medir, né? Só que o preço pra isso é rodar o jogo a 30 FPS, como vocês estão vendo, ó. Não é tão fluido. Beleza? Aliados, eu não ligo pra nada disso, tá? E o jogo no mundo aberto, pra mim, tá de boa. Do jeito que você colocou lá, que eu prefiro 60 FPS. Se é o seu caso, então vamos colocar 60 FPS aí e deixa as texturas como estavam mesmo, né? Aqui, ó. Vamos lá. Modo qualidade gráfica, a gente vai tirar para o modo desempenho. Vamos deixar no modo desempenho. Não tem outro modo, não. É só esses dois, né? É só esses dois, ó. Modo desempenho, beleza? Então a gente aplica aqui o modo desempenho, aplica alterações e aí a gente volta a ficar com 60 FPS, com as texturas um pouquinho borrada de fundo ali, tá? Então vamos lá, ó. Ó como diferenciou. Ó como ficou diferente, galera. Observa a iluminação, ó. Ó, dá pra sentir, deu pra vocês sentirem a diferença? Ó, agora que a gente viu o modo gráfico, né? A gente percebe melhor a diferença, né? A imagem aqui, ó, das... Olha como ele tá meio mais borradinho, né? As texturas das plantas. Inclusive aqui dá pra mim te mostrar melhor pra vocês, ó, como é que tá. Tá vendo, ó? É, enfim. Tá vendo? Então, esse aí é como o jogo tá rodando no Series S. Caras, eu gostei muito do jogo, tá? Eu vou mostrar pra vocês uma fase fechada, porque aqui é o mundo aberto do jogo. Inclusive, ó, deixa eu mostrar um negócio legal pra vocês. Tá vendo aqui? Aqui é o mapa do mundo aberto. Primeiro mapa, né? Aqui a gente pega a esmeralda. Eu já peguei essa esmeralda aqui, né? A primeira esmeralda aí do jogo. E aqui, ó, são as coisas que tem no mapa que eu já coletei. Eu já peguei praticamente tudo nesse pedaço do mapa aqui. Falta agora liberar aquela parte de cima que eu estava lá aquela hora com vocês. Eu não queria avançar pra lá, porque depois eu vou continuar jogando. Mas tá vendo aqui? Então, aqui são... Até agora, nesse mapinha aqui, eu fiz essa fase... Acho que é aqui, né? Que vê? Não, não é aqui que vê. É aqui, ó. Essa fase, que foi a fase que eu tirei ranking S. Eu fiquei jogando até conseguir tirar ranking S. Fiz toda a parte de mundo aberto. E agora a gente vai pra outra fase. Essas fases, elas são lineares. E vamos ver como é que elas rodam, né? Como é que é o desempenho delas. É... No mapa fechado. Mapa aberto a gente já viu, né? Esse lance das texturas e tal. Agora, enquanto a gente vai jogando aqui... Eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Esse jogo tá muito gostoso. Eu esperava mais as texturas dele. Eu esperava mais qualidade gráfica, sabe? Não vou mentir pra vocês. Eu esperava mais. Né? Mas, ainda assim... Cara... Como o jogo em si, tá muito legal. Tá muito bacana. Sabe? O jogo é gostoso de jogar. É divertido. Essas duas fases que eu joguei são bem curtinhas, tá? Vocês vão ver que ela... Que ela não é longa, tá? E aí, o legal dessas fases é que ela tem um fator replay bem da hora, sabe? Bem interessante, ó. Ela tem um fator replay que é o seguinte. Você pode jogar pra pegar todas as estrelas vermelhas. Você pode jogar pra pegar todos o... Tentar pegar o máximo de moedinhas. Porque ela tem os objetivos durante a fase, né? Então, você pode jogar pra velocidade. Só passar correndo que nem louco pra poder pegar lá o... Tirar o ranking S, né? Que o ranking S é focado em velocidade aqui, tá? Pra tirar o ranking S você tem que chegar no menor tempo possível. Lá, né? O tempo estipulado pelo jogo, tá? Pra você chegar. E aqui é a parte do Sonic 3D mesmo. Ih, cai. Cai. Quando você morre, né? Já volta instantâneo, tá vendo? Então, galera. Ó, que gostoso. Mano, aí... Essa parte aqui, cara. Isso aqui é Sonic. Isso aqui é o que a gente já conhece de Sonic, né? Sonics 3D e tal. Só que esse Sonic aqui eu achei ele mais divertido do que Sonic Adventure, por exemplo. Eu gostei mais, tá? Se bem que eu joguei pouco Sonic Adventure 2, né? Mas, assim... Eu gostei desse aqui, cara. Eu gostei mais desse aqui. Eu achei ele mais divertido. Eu achei legal os quebra-cabeça que você tem pra resolver. Mas nem quebra-cabeça. Tipo assim... Você tem umas missõezinhas no mundo aberto pra fazer ali. Pra pegar uns coraçãozinhos, uns negocinhos. Uns coletavezinhos. Que são divertidinhos de fazer, entendeu? Tá vendo? Ó, já cheguei no final da fase. É rapidinho. É rapidinho as fases. E aqui, vocês viram que em termos de velocidade o jogo tá rápido, né? Graficamente tá bonito. Nas fases fechadas ele fica muito bonito também, né? Enfim. Basicamente, esse aqui é o Sonic, né? Que eu queria mostrar pra vocês aí. Quem quiser... Muitas vezes o pessoal fica em dúvida, né? Será que tá rodando legal no Series S? Será que eu devo comprar e tal? O que o Aliados tá achando do jogo? As minhas impressões sobre o jogo são bem positivas, tá? Como vocês viram, né? Eu mostrei aqui pra vocês como o jogo tá rodando bonitinho. O desempenho dele, né? E eu gostei das fases. Posso dizer pra vocês que... Cara, bacana. No Series X eu tive a impressão de que ele tá rodando melhor do que no Series S. Mas é óbvio que isso vai acontecer, né galera? É óbvio que no Series S ele vai rodar um pouquinho inferior do que no Series X. Beleza? Isso aí é natural, tá? Então é isso. Basicamente, meus amigos. Esse é o nosso vídeo do Sonic Frontiers, beleza? Se você gostou do vídeo... Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar rapidinho. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like aí. Então, é isso aí que a gente tinha pro vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou! Tchau, tchau. 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 Obrigado.